Para esse vídeo eu passei quase 8 horas experimentando todas as roupas do meu guarda-roupa. Confesso que esse processo mudou a minha vida, te juro. E tudo que eu descobri eu vou dividir aqui nesse vídeo com você. Oi, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru e esse é o meu diário de Glow Up. Se você acompanha o canal, deve ter percebido que eu saí desse Breno para esse Breno. Confesso que tá sendo uma experiência muito legal porque eu tenho me sentido mais confiante, mas também muita gente aqui tem percebido. Então é por isso que eu resolvi trazer para o canal essa experiência. Parte dessa ideia surgiu porque eu simplesmente amo modas, mas eu também percebi que eu estava comprando muito por impulso. Ah, porque eu achava bonitinho, porque eu achei que eu teria uma ocasião para usar aquilo e essa ocasião nunca chegou, eu não soube como combinar e isso foi criando uma grande pilha no fundo do meu armário de roupas não usadas. Logo se tornou uma necessidade que eu fizesse uma limpeza no meu guarda-roupa, além de que isso é uma etapa fundamental em qualquer processo de Glow Up. Então vamos agora para o novo cenário. Seguinte, estamos aqui para experimentar todas, eu disse, todas as roupas do meu guarda-roupa. Eu resolvi mostrar as minhas pernas, para você ver que eu não tenho qualquer perna, né? Eu tenho... Duh! Pernas! Meu posicionamento... Ai, que sofrimento! Eu gostaria de ser muito valorizado aqui nesse vídeo, porque você não tem... Lilo, você não tem noção da trabalheira que foi para conseguir isso, mas eu faço com muito carinho, por quê? Eu estou no meu projeto Glow Up, essa é a fase 2. A primeira fase foi encontrar o meu estilo. Como eu fiz isso? Ué, pesquisando! Mas se você quiser um vídeo aqui, posso estar fazendo também, porque eu sou muito bonzinho. Com esse vídeo e minhas pernas, a mostra que inauguro a temporada de vlogs no nosso ecossistema Moreru 2023. E são quantas partes? Não sei ainda, não cheguei lá. Quando eu chegar lá, aí eu conto assim... Ai, tem parte 1, 2, 3, 5, 20... Espero que eu não chegue na 20, né? Porque eu quero ter esse Glow Up rápido. Nossa, eu estou amando aparecer com pernas. Tudo bem que dá muito trabalho e tal. Os bichos ficam aqui em cima. Mas enfim, né, Lilo? É sobre isso. Cristal de urânio. E o ganto! Ai, filho! E eu estou com essa camiseta, que ela é mais justa no corpo, mas é uma camiseta que eu geralmente uso ela de sobreposição. Eu tô olhando ali, ó, porque tem uma tela, a câmera tá longe. Então é uma camiseta, assim, mais básica e essencial. Sim, eu assisto Mami Carrasco. Eu tô com um bundão, né, caras? Eita, meu Deus! E tem gente que fala que eu não sou Kardashian. Vamos começar. Aqui eu coloco camisetas, camisas. Aqui embaixo eu tenho muita calça. Então tem calça aqui. Lilo, desce! Tem calça aqui. Tem umas coisas que eu tô esperando servir de novo. E elas estão todas aqui. Desse lado aqui, eu coloco jaquetas. Cueca. Ai, tem mais uma calça aqui, ó. E outra calça. Nossa, não para de sair calça desse armário. Cueca, meia, pijama. Aqui tem uns sapatos que eu não uso tanto, então eu quero até vender eles. Aqui em cima, casacos de frio, que se eu usei três vezes ano passado, foi muito. Mas eu, ai, vim da Estônia. Nunca vou achar esses casacos pra comprar. Tá aqui, amo eles. Eu tinha 20. Agora tem cinco. Nesse armário aqui do corredor, eu também tenho mais algumas peças de roupa, gente. Tava separado, mas, ai, é tão difícil. Se alguém souber um jeito de organizar essas coisas, me fala, por favor. Tava tudo empilhadinho, mas roupa mole, né? Sweaters, cardigans, blusas e coletes, moletons. A gente vai experimentar tudo. Será que eu experimento esse daqui? Que luxo, né? E esse aqui? Será que eu experimento esse aqui? Eu vou começar pelas blusas mais claras. Nessa primeira parte, eu comecei experimentando as camisetas mais claras. E aí eu percebi que eu tenho, assim, tipos muito específicos de camisetas. Ou porque ela tem uma estampa legal e aí eu tento comprar num tamanho maior. Porque eu tenho o corpo no formato retangular. Isso quer dizer que as linhas do meu ombro e do meu quadril são praticamente as mesmas. Então, eu não gosto de camiseta muito justa. Porque isso evidencia a quadradez de meu corpo. E aí eu gosto de colocar, assim, um tamanho maior. Porque traz mais destaque para os ombros. E aí cria um dinamismo, né? Um triângulo invertido, etc. Gosto mais de texturas. E também golas altas. Essas são todas que eu experimentei até o momento. Essa é uma camisa, ela já vem. Essas aqui vou manter. E essas aqui serão rebaixadas. A roupa de ficar em casa. Essa eu vou doar com certeza. Porque não faz parte mais da minha estética. Agora passando para as coloridas. Você percebeu que tem um placar lá em cima. É a contagem de camisetas que ficam e se vão. E eu preciso falar dessa aqui. Aproveitando que eu estou usando uma camiseta que eu já comprei na Dafit. Inclusive, essa tem sido uma parceira fundamental. Nesse processo de glow up. Até porque eles me escolheram como Dafit Fashion Creator. O tamanho ficou excelente. O tecido é muito macio. É de qualidade. É confortável. E a logo é bordada em linha prateada. Gente, eu amei. Sem se contar a cor, né? A cor super na minha paleta. Hum, estou obcecado. Olha os detalhes dessa jaqueta. Zíper, costura, corte, botões. O tamanho ficou perfeito. Ela é super quentinha. Aguentou assim, frio de parque ecológico aqui da Pampulha. Quem é de Belo Horizonte? Quem não sabe? É um lugar cheio de árvore. E a noite é frio demais. E eu estou procurando uma dessas há tempos. E só a da Forever 21. Que me serviu do jeito que eu queria. Por ser uma camisa mais básica, eu estava buscando uma peça com mais qualidade. E é essa aqui. Tamanho over size do jeito que eu queria. Já lavei e o preto não desbotou. A gola é estruturada e o tecido é simplesmente uma delícia. Recomendo a da Fit porque a entrega é rápida. O frete é grátis para pedidos a partir de R$149. Lá eu encontro marcas exclusivas que não tem no Brasil. Tipo o Forever 21, Mango, Topshop. Além de queridinhas que temos no nosso país. Como por exemplo Adidas Originals e Melissa também. Tô tua pal. E se você comprou e não serviu. Simplesmente troque. Porque a troca na da Fit é muito fácil. Como eu por exemplo que comprei essa jaqueta de couro. Mas não serviu de primeira. Devolvi de graça. E recebi uma do jeito que eu queria aqui na minha casa. E agora eu não largo dela não. Dessas coloridas. Essas aqui eu ficarei. E essas aqui. Essas eu vou doar. Olha a diferença. Desse tom de azul que é mais lilásinho. Esse Breno Moreiru. Esse Breno Moreiru mais de casa. Agora falando das listradas. Gente. Eu amo uma listra. Percebi que eu gosto muito. Inclusive quando elas evidenciam mais o meu ombro. Pela modelagem. As pretas. Eu vou manter praticamente todas. Porque eu amo uma camiseta preta. Só tô descartando. Passando pra frente. As que tem o pescoço muito largo. Não gosto de gola canoa. A noite já vai chegando. Temos aqui todas as peças pretas. Que eu vou ficar. Eu vou desfazer só dessas duas aqui. Desfazer não. Né. E passar pra frente. Eu confesso que eu achei que eu tinha menos camisa do que eu tenho aqui. E nossa. Eu tô abismado. Eu fiquei com praticamente todas as camisas. E eu percebi que elas são meio que assim. Uma cereja no bolo. Quando eu tô apontando um look. E eu também percebi. Ai eu percebi muitas coisas né. Que eu gosto de cores mais fortes. Tipo assim. Um laranja. Um laranjão. Um verde. Um verdão. Sabe. Porque eu acho que assim. A camisa ela já tem um corte mais estruturado. Então ela deixa a gente sempre arrumadinho. Então eu gosto de aproveitar esse arrumadinho. Pra dar um destaque. Chamei essa parte de diversos. Porque eu não sei como classificar muito bem. Coloco por baixo de camisetas. Ou então é colete. Kimono. Inclusive esse colete ficou maravilhoso. Nossa. Eu comprei e não tinha gostado. Agora eu amei. Esse kimono eu sempre quis um. Mas nunca deu certo. Esse vestidão eu queria dar uma bainha. Mas ai vou passar pra frente. Jaqueta perfeita. Da Fit. Agora. As jaquetas em geral. Eu descobri que eu gosto muito também. Eu sou da sobreposição. Entendeu? Por mais que o Brasil seja quente. Assim. Eu me desenvolvi em países frios. Então esse traço eu carrego comigo. Inclusive eu amo moletom também. Gente. Eu não desapeguei de nada de frio. Apesar de que aqui no Brasil. Onde eu moro. Belo Horizonte no momento. Não faz tanto frio assim. Agora tá frio. Mas não é o ano inteiro. Aí chega as partes de lã. Eu me desapeguei de praticamente quase nada. Nossa. Eu queria morar num lugar mais frio. Mas que seja no Brasil. Que não seja Belo Horizonte. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas enquanto isso. Vamos lá né. Vamos acumulando roupa de frio. Até não ter onde colocar elas. Mas fantasiar que você pode usar elas com frequência. Tipo esses casagos de friozão. Que eu trouxe lá da Estônia. Não sei porque eu achei que eu ia usar aqui. A cachorra me atrapalhando. Lilo. E eu mantenho eles mesmo assim. Deixo um espaço reservado no guarda roupa. Porque eles merecem. Chegamos no meu ponto fraco. Gente. Eu tenho muita calça. Não se assuste. Eu sou vestiado em calça. E pior. Eu tenho um efeito sanfona ferrado. Então tem muita calça que está muito larga. Mas também guardei muita calça. Que eu quero que sirva. Estou feliz. Porque hoje eu saí ganhando. As calças que eu estava guardando. Apenas uma não serviu. E eram várias. Então estou muito feliz. Agora que eu consertei minha máquina de costura. Eu vou conseguir ajustar elas. Bem do jeitinho que eu queria. Sem gastar uma fortuna. Porque se eu fosse levar na costureira. Eu ia entrar para o SPC. Que ia dar muito caro. E eu acho que eu ia ter que dar um calote nela. Coitada. E outra coisa. Eu não achei que eu tinha tanta calça de moletom. Essa da Sailor Moon. Eu amo de paixão demais. Quer ver? 3, 2, 1. Essa aí. Ai gente. Eu usaria essa calça todo dia. Essa eu fiquei feliz. Que ela tem um ajuste de botão na cintura. Essa de raio. Eu amo. Flores. Viu? Eu falei que eu gosto de estampa. E tem que ser chamativa. Já comecei com a alegria lá em cima. Porque os shorts que eu estava guardando. Serviram. Ai eu estou muito feliz com o meu progresso. Ai eu percebi que eu tenho short demais. Eu compro na empolgação. Eu não tinha short nenhum. Porque eu morava no frio. Cheguei no Brasil. Comprei trocentos. Uso 2. Então. Esse é o que mais precisava de uma limpeza. E no final das contas. Fiquei feliz com os que eu mantive. Mas acho que eu quero investir em alguns mais coloridos. E também. Num corte mais de alfaiataria. Sem muito volume. Porque já sou cochudo né. E chegou a notícia. Ai finalmente acabei. 158 peças de roupa. Agora vamos aos resultados. Da minha própria análise de estilo. Eu fiz uma conta aqui ó. De todas as peças que eu experimentei. Ao todo foram 158. E eu me desfiz de 32 peças. Isso quer dizer que foi 20% do meu guarda-roupa limpo. Claro que o meu processo levou 8 horas para ser concluído. Por que? Operar a câmera. Preparar o cenário. Isso tudo leva mais tempo do que o normal. Você aí na sua casa. Eu indico que você precisa de disposição. Um lugar para separar as roupas. E um espelho. Tá ótimo. E gente. Faça. Sério. Se eu olho seu guarda-roupa com outros olhos. Eu por exemplo. Percebi que eu gosto muito de texturas. E também estampas. Quanto maior melhor. Até porque uma camiseta com estampa. Traz muito mais complexidade. Muito mais informação de moda. Quando você vai na sessão masculina. As roupas tem praticamente todas a mesma modelagem. Então a gente não consegue variar muito. Então quando você traz um detalhe na estampa. Ou na textura. Enriquece muito mais. Sobre cores. Eu percebi que eu tenho muita coisa amarela. Que eu não tinha percebido antes. E em questão de tonalidades. Eu tendo a gostar mais de peças coloridas. Porém saturadas. Um laranja muito forte. Um verde muito forte. Um azul muito forte. E isso também vale para os acessórios. E é bom porque. Eu sei que eu gravito em torno dessas cores. Então um ponto de luz no meu look. É muito mais fácil de pensar para looks futuros. Porque eu sempre vou recorrer a essas cores. Sou viciado em brechó. Confesso que eu tenho muitas peças de brechó. E também de corte alfaiataria. Eu acho legal porque assim. Se a gente for olhar para os estilos principais. Eu diria que eu tenho um pouco de esporte. Romântico. E dramático. Mas também tenho um pouco de vintage. Por causa da alfaiataria e do brechó. Preciso me ater a um estilo. Eu posso ter vários ao mesmo tempo. E misturar todos eles. E isso cria o meu estilo. Só para saciar a sua curiosidade. A parte das roupas moles. Está devidamente organizada agora. Criçal. Eu quero saber o que você achou. De todo esse processo. Estou muito animado para trazer as próximas etapas aqui. E inclusive. Comente. O que você gostou. O que eu mantive. Que deveria ter sido jogado fora. Ou que eu não deveria ter me desapegado. Tá bem? Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Neném. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma